Senhor Presidente, ou melhor Senhora Presidente, demais pares, deputados e deputadas, nosso mais cordial bom dia, ocupando mais uma vez a tribuna da Assembleia, para tratar de um assunto muito importante, melhor, dois assuntos. O primeiro deles é com relação à nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar. Iniciou o curso de formação com 300 soldados e tivemos a informação de que mais de 20 candidatos não se apresentaram. Estamos solicitando de forma oficial ao Governo do Estado para que possa completar essa lista, para que o curso de formação possa ser iniciado e realizado com um número completo, que são de 300. E continuamos na luta pela nomeação dos 1.400 aprovados no último concurso da Polícia Militar. Nossa luta pela nomeação de todos os candidatos subjúdios do concurso de 2012. Nossa luta pela nomeação dos aprovados no último concurso, os 1.400 de 2017. E também na luta pelos remanescentes. Nós temos uma grande quantidade de candidatos que estão na expectativa, estão aprovados, fizeram uma boa pontuação, que são os remanescentes. Então, a nossa luta em defesa dos subjúdios, dos aprovados, 1.400 aprovados e também dos remanescentes. Nomeação já. Nomeação já em defesa da Polícia Militar do Estado do Maranhão e de todos os aprovados nos concursos da Polícia Militar. Senhora Presidente, uma outra luta nossa, um trabalho nosso, que temos envolvido nesta casa e temos chamado a atenção, já temos percorrido vários municípios, já percorremos aí no total de 35 municípios, fazendo a defesa dos professores, do reajuste de 33% a 24% e também do abono para os professores rateios e recursos fundérios. No último dia 25, nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão uma solicitação ao prefeito Eduardo Brait para que ele pudesse conceder a ajuda de 33,24% com base na lei do piso. E ele encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de lei, só que não com tempo os professores de nível superior. Estamos solicitando ao prefeito Eduardo Brait que possa ter complacência, benevolência e possa incluir também os professores de nível superior. Fizemos isso de forma oficial, apresentamos uma indicação. E apresentamos uma indicação também à Câmara Municipal, para que a Câmara possa votar em caráter de urgência, mas que a Câmara, que também tem, dentro das suas atribuições regimentais, fazia uma emenda ao projeto de lei para que possa incluir os professores de nível superior, para que recebam a ajuda de 33,24% na Prefeitura de São Luís. Professores de São Luís, contem com o nosso apoio à nossa luta. Senhor Presidente, faço registro agora das viagens que fizemos na última semana, percorrendo alguns municípios na última semana. E faço registro da última quinta-feira, não tivemos sessão na Assembleia, e eu fui chamado pelos professores da cidade de Santa Rita. E fui à cidade de Santa Rita, e os professores estavam fazendo uma manifestação pacífica, na porta da Prefeitura em Santa Rita, e aproveitamos para dar apoio aos professores, fazer uma consulta aos professores, ouvir os professores, e as reclamações dos professores, com relação ao reajuste de 33,24%. No momento que estivemos em frente à Prefeitura, junto com os manifestantes, com os professores, de forma pacífica, com o presidente Gilmar, nós protocolamos também dois documentos na Prefeitura de Santa Rita. Um deles solicitando que o prefeito tenha benevolência, tenha complacência, e que ele possa conceder ajuste de 33,24%, que é a lei, que é a obrigação de todos os governadores, de todos os prefeitos, que o prefeito de Santa Rita possa conceder ajuste. Bem como também verificar as sobras do APEI e do FUNDED. Então, fizemos uma outra solicitação, um outro requerimento, um outro ofício, solicitando que o prefeito de Santa Rita também possa encaminhar para a Assembleia Legislativa a cópia do folho de pagamento, para que nós possamos avaliar e verificar, fazer uma análise, para que possamos verificar as sobras do APEI para os professores na cidade de Santa Rita. Senhor presidente, estive também, na sexta e no sábado, fazendo uma caravana. Nesta caravana, paramos inicialmente na cidade de Matões. E o impressionante é que na cidade próxima de Matões, na cidade de Panarama, o prefeito de Panarama concedeu ajuste e concedeu também o rateio das sobras do FUNDED. E na cidade de Matões, impressionante, professores receberam somente 1.200 de sobra, não tem transparência, e é por isso que nós solicitamos ao prefeito da cidade de Matões transparência no rateio das sobras do FUNDED. Solicitamos, inclusive, a cópia da folha de pagamento dos professores da cidade de Matões e também a luta pelo pagamento e ajuste de 33,24% na cidade de Matões. Então, abraço a todos os nossos amigos, professores, servidores públicos na cidade de Matões. Senhor presidente, já cheguei um pouco atrasado por conta das estrelas esburacadas. Registramos isso, inclusive, nas nossas redes sociais. Estamos solicitando ao governo do estado que possa fazer recuperação asfáltica dessas rodovias, e principalmente da 034, saindo de Caxias até Baú, e de Baú até Borite Brava, e também a cidade de Passagem Franca e até a cidade de Sucupiro do Iaxão. Estivemos na cidade de Sucupiro do Iaxão, fomos recebidos na Câmara Municipal de Sucupiro do Iaxão. Agradeço ao presidente da Câmara, presidente da Câmara. Agradeço também às vereadoras Lorena e vereadora Tânia, que estão em defesa dos professores na cidade de Sucupiro do Iaxão. Então, é uma união muito produtiva na Câmara Municipal. Protocolamos dois documentos na Prefeitura de Sucupiro do Iaxão, solicitando reajuste de 33,24% e também transparência das contas públicas, folha de pagamento dos professores de Sucupiro do Iaxão. Um abraço especial à professora Adriana e um abraço especial a duas vereadoras lutadoras guerreiras, que é a vereadora da cidade de Sucupiro do Iaxão, é a Lorena, e a vereadora Tânia. Então, parabéns às duas vereadoras pela luta. Já saí da cidade de Sucupiro do Iaxão por volta das 18 horas. Peguei estrada, estrada de carroçal e já cheguei por volta de 20 horas na cidade de Lagoa do Mato. Uma pequena cidade a mais de 500 quilômetros de São Luís e uma cidade que o prefeito acha que manda em tudo. O prefeito acha que é dono da cidade, acha que é dono do dinheiro público. Prefeito da cidade de Lagoa do Mato. Trate de respeitar a cidade de Lagoa do Mato. Se aí não tinha deputado, agora tem um deputado que fiscaliza e que cobra. E protocolamos dois ofícios na cidade de Lagoa do Mato. Uma solicitando reajuste e a outra solicitando transparência na folha de pagamento da cidade de Lagoa do Mato. Já estive nos últimos dias duas vezes na cidade de Lagoa do Mato e no próximo sábado estarei novamente na cidade de Lagoa do Mato. Então, prefeito da cidade de Lagoa do Mato, trate de respeitar os professores, os servidores públicos e conselho de reajuste. Porque tem muito mais coisas na sua cidade, como transporte escolar, merendo escolar, que a partir de agora passaremos a investigar. Professor de Lagoa do Mato, contem com o professor e deputado Welton do curso. Nós temos visitado, nós temos visitado municípios do interior do estado, do Maranhão, independente de lado, independente de esquerda ou de direita. Já visitei e fui para cima, para fiscalizar, para cobrar. Prefeitos do PDT, prefeitos do PCdoB, prefeitos do DEM, prefeitos do PL, prefeitos do próprio MDB que eu sou parte, faço parte, prefeitos do Podemos. Então, não tem problema nenhum de partido, nem de esquerda e direito. Estou fazendo o meu papel parlamentar de legislar e de fiscalizar a aplicação de dinheiro público. De fiscalizar para que os prefeitos possam pagar o reajuste de 33,24% e ter a transparência com os recursos do FUNDEB. Esse dinheiro não é para o prefeito comprar Hilux, não é para o prefeito comprar fazenda, comprar cabeça de gado, muito menos posto de gasolina. E é o que tem acontecido no interior do estado. Uma verdadeira palhaçada com dinheiro público. O prefeito tem o seu salário. Do seu salário ele faz o que ele quiser. Mas ele não pode meter a mão no recurso do FUNDEB. Recurso do FUNDEB é carimbado. 70% é para o pagamento dos professores de 2021. E ponto final. Ponto final. Acabou. Se a Câmara de Vereadores, se os vereadores estão fiscalizando, deputado do Eto'o do curso, em todos os lugares que eu for chamado, eu vou fiscalizar e vou cobrar. E já estamos preparando material para levar o Ministério Público a que tome conhecimento do que está acontecendo no interior do estado. Falta de respeito à lei federal. E todo documento que eu estou protocolando, estou protocolando com base na Constituição e com base na Lei de Acesso à Informação. A Lei de 12.527, que garante a todo e qualquer cidadão transparência e acesso às informações. Conhecendo o dia, logo cedo, dormi na cidade de Caxias, e logo cedo fui na cidade de Duque Bacelar. Mesmo problema. E aí o prefeito acha que é amigo de deputado X, deputado Y, achando que podia acabar o deputado Hélito. O deputado Hélito não foi na cidade de Duque Bacelar pedir apoio do prefeito, falar com o prefeito. Eu fui na cidade de Duque Bacelar em apoio aos professores, aos servidores públicos, à assessoria jurídica do sindicato, ao sindicato, ao Irã. E protocolamos dois documentos na cidade de Duque Bacelar. Solicitando ao prefeito Duque Bacelar que conceda ajuste de 33,24% e também transparência nos rateios das sobras do FUNEB. Professor Duque Bacelar, deputado Hélito, está na luta em defesa dos professores. Parabéns ao sindicato atuante, parabéns à assessoria jurídica, parabéns ao Irã, parabéns a todos vocês professores. Muito obrigado pela simpatia, pelo carinho, pela confiança. A última reunião que nós fizemos aí no sábado foi muito proveitosa, foi muito boa. Muito obrigado e parabéns a todos os professores da cidade de Duque Bacelar. No final da manhã, ainda de sábado, eu estive na cidade de Afonso Cunha. Parabéns a todos os professores da cidade de Afonso Cunha. Professores guerreiros, destemidos, corajosos na cidade de Afonso Cunha. Na cidade de Afonso Cunha, eu recebi um chamado, professora Ângela, professor Francisco, professora Cícera, professora Domingas, professora Raimundinha, de todos os professores na cidade de Afonso Cunha. E quero parabenizar o apoio de cinco vereadores na cidade de Afonso Cunha. Vereadores Milton, presidente da Câmara, vereador Zé do Gás, vereador Norcego e os dois outros vereadores que não estavam presentes, mas são fechados. Apoio total aos professores. E o prefeito da cidade de Afonso Cunha tem que respeitar os professores. O dinheiro tem dono. O dinheiro dos professores tem que conceder a ajuda de 33,24% e tem que ter transparência nas sobras dos recursos do FUNEB. Esse dinheiro dos professores, esse dinheiro tem dono. E o prefeito precisa compreender isso. E precisa ter transparência. Estamos solicitando informações, folha de pagamento da prefeitura de Afonso Cunha e também solicitando ao prefeito que possa conceder o reajuste de 33,24% na cidade de Afonso Cunha. Senhora Presidente, eu quero fazer registro de três cidades que, após a nossa visita, a nossa luta, já concederam o reajuste de 33,24%. As cidades de Perimirim, as cidades de Palmeirândia, as cidades de Anapurus e as cidades de Primeira Cruz. Mas continuamos na luta. Parabéns aos professores que conquistaram. Essa luta foi conquistada pelos professores. Então, parabéns. Parabéns. De forma muito especial, parabéns aos professores da cidade de Perimirim. Os professores de Perimirim, com muita luta, com muita resistência, conseguiram reajuste de 33,24%. O prefeito vai para as redes sociais, se vangloriando, como se ele fosse bonzinho, estava concedendo reajuste. O prefeito de Perimirim só está concedendo reajuste, depois de muita luta. Professores na rua. Prefeito de Perimirim, a culpa é sua. Muita luta. Graças aos professores, eles conseguiram reajuste de 33,24%, que é a lei, que é a obrigação. Parabéns aos professores de Perimirim, parabéns ao sindicato, parabéns ao presidente Nilson. Parabéns ao Xonem, parabéns a todos os professores na cidade de Perimirim. Estamos juntos. E lembrando, a luta está só no começo. A luta continua, porque ainda falta o rateio das sobras do Fundeb. É lei. E tem que ser dividido para os professores 70% dos recursos de 2021. E aí, por isso, precisamos ter transparência na folha de pagamento. Professor de Perimirim, parabéns pela luta. Quem conquistou? Quem venceu? Essa luta só foi possível graças à luta de vocês. Mas a luta continua, falta o rateio do Fundeb. Quero parabenizar também, de forma especial, aos professores de Palmeirândia. Inclusive, na semana passada, denunciamos o prefeito de Palmeirândia. O prefeito de Palmeirândia, o governador Flávio Dino e o secretário Filipe Camarão. Utilizando um ônibus de transporte escolar para transportar eleitores, para bater palmas, para babar o governador Flávio Dino. A luta na cidade de Palmeirândia. E parabéns aos professores. Só conquistaram a luta, só conquistaram o reajuste graças à luta de vocês. Então, parabéns aos professores da cidade de Palmeirândia. Parabéns ao sindicato. Parabéns ao nosso amigo Léo. Parabéns a todos vocês da cidade de Palmeirândia. Parabéns pelo reajuste de 33,4%. Mas, igual pelo Imerim, a luta também continua. A luta pelo rateio das sobras do Fundeb. Esse dinheiro tem dono, esse dinheiro é para os professores. E o prefeito de Palmeirândia trata de ter transparência e de ratear, dividir as sobras do Fundeb para os professores na cidade de Palmeirândia. Da mesma forma, também tivemos vitória na cidade de Anapuruso, onde a professora, onde a prefeita é professora, professora Vandeli. Uma luta travada bem antes para que seja nomeado todos os aprovados no concurso, que hoje já está no STJ. nossa luta permanente pela nomeação dos aprovados na cidade de Anapuruso. Mas, tivemos também lá e protocolamos dois documentos, solicitando um reajuste de 33,4% e transparência na folha de pagamento. O reajuste de 33 já foi concedido, estamos acompanhando, mas quem ganhou nesta guerra, nesta luta, nesta batalha, foram os professores e o sindicato. De forma atuante, esse resultado só foi positivo, graças à união e à organização dos professores. Professores da cidade de Anapuruso, contem com o nosso apoio. Temos muitos amigos, muitos irmãos, na cidade de Anapuruso. Nós obrigamos a todos vocês, a Edna, Romário, muito obrigada a todos vocês, amigos e professores na cidade de Anapuruso. Quero chamar a atenção, por último, senhor presidente, na cidade de São Vicente, São Bento e Bequimão estão na rua. São Vicente, Bequimão e São Bento, os professores estão na luta. É obrigado, professor, a ir para a rua, lutar, brigar pelos seus direitos. Nosso apoio aos professores da cidade de São Vicente Ferre, a cidade de São Bento e a cidade de Bequimão. E esta semana estaremos na cidade de São Vicente, de Bequimão e de São Bento, Bequimão e São Vicente Ferre, na luta em defesa dos professores. Então, parabéns aos professores pela luta. E essa luta, com certeza, será vitoriosa pelo reajuste de 33,4% e também do pagamento do rateio do FUNEB. Senhor presidente, para finalizar, quero chamar a atenção de três cidades problemáticas. Cidade de Santo Inês, cidade do prefeito, filho dos pneus, esteve conosco na legislatura, na atual legislatura, nos dois primeiros anos e hoje é prefeito. Apelamos à bondade, à benevolência, à complacência do prefeito Felipe dos Pneus. Os professores estão sendo prejudicados, ameaçados, perseguidos. Mais de 20 dias, os professores da rua, na porta da prefeitura. Eu estive lá na porta da prefeitura, dando apoio aos professores. quer conceder um reajuste de 3% aos professores, reajuste de 33,24%. Prefeito Felipe dos Pneus, se não tem o dinheiro, se não tem o suficiente, peça auxílio, recurso, apoio ao governo federal, a lei bem clara. Se não tem o dinheiro suficiente, se não tem recurso, solicita apoio ao governo federal. Professores da cidade de Santa Inês, estou acompanhando o sofrimento de vocês. Três horas da manhã, recebi uma mensagem de uma professora e disse, deputado, até agora eu não dormi, com dívidas, com problemas, com desconto no meu contra-cheque e o prefeito não atende, entrou com a liminar. Estarei voltando à cidade de Santa Inês. Professores de Santa Inês, contem com o nosso apoio. Professores de Santa Inês, vou repetir, contem com o nosso apoio. A luta e o sofrimento de vocês vai acabar. E vocês vão sair vitoriosos, pode ter certeza. Porque a obrigação é cumprimento de lei. Mais uma vez, solicito ao prefeito Felipe dos Pneus, que cumpra a lei e que possa conceder o ajuste e o rateio dos recursos funébricos aos professores da cidade de Santa Inês. Na cidade de Moção, estivemos já três vezes, tivemos reunião com a prefeita, a prefeita reuniu com os professores, não concedeu o ajuste de 2020, de 2021, só que concedeu o ajuste de 22%, e não contempla as precesalaias de 2020, 2021. Prefeita da cidade de Moção, os professores estão mobilizados novamente. parabéns ao sindicato e a todos os professores, ao professor Gomes, professora Graça, a todos os professores da cidade de Moção. E esta semana é a cidade de mobilização. Na sexta-feira tem um grande encontro novamente na cidade para tratar dessa demanda. Então, parabéns a todos os professores. Continuamos na luta para que a prefeita possa conceder o reajuste de 33,4% e também possa fazer o ATI das somas do FUNDEI. Estou lembrando que eu protocolei dois documentos e o primeiro município que eu protocolei foi na cidade de Moção. O bambu vai começar a ranger. Vou começar a fiscalizar. E já vou cobrar. E eu não vou mais a prefeitura solicitar nada, não. Vou ao Ministério Público. Vou cobrar do Ministério Público para haver procedimento. Primeiro, que faça cumprir a lei uma ação civil pública forçando, obrigando o prefeito a cumprir a lei. A prefeita de Moção cumprir a lei. E segundo, solicitei informações da folha de pagamento. É lei. É obrigação. A lei de acesso à informação. Então, prefeita de Moção. O tempo está esgotando. Eu não vou mais atrás da senhora, não. Vou ao Ministério Público para que possa ajuizar uma ação civil pública de improbidade administrativa por falta de transparência do documento. E esse documento vai chegar às minhas mãos por bem ou por mal. É a lei que diz isso. E eu não vou mais atrás da senhora, não. O Ministério Público agora é que vai requisitar. A senhora vai ter que passar para o Ministério Público e encaminhar para o gabinete do deputado Eito. Prefeitura de Moção. Estamos na defesa dos professores e a luta continua. Para finalizar, na cidade de Araiós. Estive na cidade de Araiós em defesa dos professores. Só que aconteceu algo lá surreal. Inacreditável. Estive reunido com mais de 300 professores. Saí da reunião e fui protocolar o documento na prefeitura. Passei quase 20 minutos para ser recebido pela atendente para receber o documento. Eu já ia extrair o boletim de ocorrência na delegacia porque a prefeita não queria receber o documento da prefeitura. Quando de repente chega a prefeita na cidade. Estava cabisbaixo mexendo no celular e a prefeita você quer falar comigo? Eu digo não senhora só vim protocolar o documento só estou recebendo o protocolo aguardando o protocolo. Se você não veio falar comigo eu disse não senhora sentado eu estava sentado eu continuei. Não senhora nem conheço a senhora. Quando ela disse eu sou autoridade dessa cidade a prefeita da cidade como forma de respeito eu me levantei cumprimentei a respeito a prefeita mas eu disse a prefeita que eu não estava ali para conversar com a prefeita. só queria que protocolar o documento que ela me encaminhasse o documento. A prefeita com palavras de baixo calão de propérios tratando mal ofendendo disse que o deputado é um deputado insignificante que o deputado é que estava ali para ouvir a mentira dos professores mas não estava ali para ouvir a prefeita. Prefeita não foi a cidade Prefeita Lucena 30 deputado é que não foi a sua cidade pedir voto para a senhora na sua casa e nem na prefeitura. Eu fui a cidade porque lá tem um lado lado dos professores lado da população dos servidores públicos e a senhora está de respeitar o mandato do deputado Elton mas eu fui educado para mostrar para a senhora que professor é educado eu fui humilde não bati em boca com a senhora para mostrar para a senhora que eu sou humilde e educado mas eu vou falar com a senhora é com as cobranças e as cobranças devidas já está passando o seu prazo reajuste de 33,84% se até o final de semana a senhora não conceder eu vou encaminhar ao Ministério Público uma solicitação para que possa entrar ajuizar uma ação civil pública para que a senhora possa cumprir a lei lei é para ser cumprida prefeita da cidade de Araios lei é para ser cumprida e segundo estou aguardando os documentos referentes a folha de pagamento a senhora tem até o final desta semana para me encaminhar se não vou ajuizar uma solicitação ao Ministério Público para que possa ajuizar a ação civil pública contra a senhora contra o crime de improbidade administrativa falta de transparência e de informação a senhora não precisa mais passar nada se não chegar até segunda-feira aqui na Assembleia quem vai cobrar quem vai solicitar a senhora é o Ministério Público o Ministério Público que vai requisitar vai solicitar e vai encaminhar porque é lei a lei 12.527 a lei de acesso a informação eu, a Assembleia o Governo do Estado e todos os prefeitos tem a obrigação de cumprir cumpra a lei prefeita da cidade de Araiosa parabéns a todos os professores da cidade de Araiosa em especial ao amigo professor presidente do sindicato professor Arnaldo um homem de guerra um homem lutador era esse homem que era para ser prefeito da cidade de Araiosa um homem guerreiro lutador presidente do sindicato que está passando no próximo sábado a presidência para a professora Elisa uma professora carinhosa atenciosa dinâmica professora Elisa parabéns ao assumir essa grande responsabilidade porque vai ser uma grande responsabilidade assumir a presidência do presidente Arnaldo mas eu tenho certeza que a senhora vai dar conta que a senhora é competente é amiga dos professores e vai fazer uma boa gestão em defesa dos professores parabéns a professora Rosana parabéns o professor Douglas parabéns a minha amiga Nazaré a todos os professores da cidade de Araiosa senhor presidente concluo a minha fala destacando e dizendo que o governo do estado é o maior mau exemplo para os professores o governo do estado não concede o ajuste de 33,24% ele e seus asséclas mentirosos continuam enganando a população e os professores fiz uma solicitação e requerimento solicitando que o secretário de educação Felipe Camarão venha à Assembleia Legislativa seja convocado à Assembleia Legislativa para explicar cadê as sobras do FUNEP e quero transparência quero a folha de pagamento com todas as alterações de janeiro a dezembro de 2021 para fiscalizar mergulhar nessa folha de pagamento com assessoria jurídica com contador público com auditores com analista para verificar o que aconteceu nessa folha de pagamento em 2021 segundo é ajuste de 33,24% é lei é obrigação e terceiro que o senhor secretário Felipe Camarão venha à Assembleia Legislativa se explicar por que ele foi para a Mirante afiliada à Rede Globo dizer que o piso do professor do Maranhão é de 6.800 reais o piso do professor do Maranhão é de 1.440 reais o piso de 40 horas é de 2.880 reais o governador do estado o secretário Felipe Camarão e o presidente do Simpro SM estão juntos é por isso que não dá em nada é por isso que a classe dos professores não consegue nada o presidente do sindicato não atende não luta pelos professores não luta pelos professores quem está dizendo isso é professor e deputado do resto do curso o presidente do sindicato senhor Oliveira não luta pelos professores não atende os professores está debaixo da guarda e da asa de Flávio Dino e Felipe Camarão e amanhã quarta-feira dia 9 de março estou trazendo uma grave e grande denúncia contra a diretoria do Simpro SM do estado do Maranhão amanhã quarta-feira dia 9 de março na tribuna assembleia uma grave e grande denúncia contra a direção do Simpro SM no estado do Maranhão eu tinha para o momento professor do estado do Maranhão continuamos na luta em defesa de vossas senhorias mulheres professoras enfermeiras policiais jornalistas mulher é o que ela quiser ser mulher ela tem que estar onde ela quiser parabéns a todas as mulheres do estado do Maranhão parabéns a todas as mulheres do nosso Brasil parabéns a todas vocês mulheres eu só estou aqui graças a uma mulher graças a uma mulher guerreira muitos diziam que eu não ia prestar com esse gente minha mãe era dona de um prostíbulo era dona de um cabaré mas Deus me colocou no lar maravilhoso me colocou no ventre da melhor mulher do mundo a mulher que Deus escolheu para que eu viesse ao mundo é a melhor mulher do mundo a melhor mãe do mundo Iracema de Cacho Miser minha mãe eu te amo te amo te amo de coração se a vida foi dura comigo foi muito mais dura com a senhora e é por isso que eu te dou todo o carinho todo o amor do mundo na tribuna da Assembleia Legislativa do estado do Maranhão onde a senhora me conduziu até aqui esse mandato é seu Iracema esse mandato é seu minha mãe muito obrigado mãe maravilhosa mãe guerreira mulher guerreira mulher maravilhosa te amo te amo te amo mãe maravilhosa que Deus te cumpra de bênçãos que Deus abençoe todas as mulheres do mundo que Deus abençoe te amo te amo Obrigado.